Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que está aí do outro lado. São 11 horas e 25 minutos. Hoje parece que o programa foi escolhido a dedo para a gente falar de saúde, dos cuidados que a gente precisa ter, dos pacientes, dos próprios profissionais de saúde. E hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Alessandra Gomes dos Santos, que é advogada e vai conversar conosco sobre um simpósio que acontece de 5 a 7 de abril. E é um simpósio que vai justamente debater as práticas seguras do âmbito hospitalar. Não é isso, doutora? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Nos agradecemos, primeiramente, o espaço cedido para divulgar esse evento importantíssimo para os profissionais da área da saúde, os gestores e líderes hospitalares, para os operadores do direito que também atuam na assessoria aos profissionais da saúde, e vai trazer para a gente reflexões e debates a respeito de qualidade e segurança do paciente, onde envolvem ações de promoção, ações e promoção da saúde, na assistência à saúde. Esse simpósio, ele é dirigido para os profissionais da saúde, ou quem usa o serviço pode também comparecer, os pacientes, por exemplo. Ele é um evento voltado para o profissional da saúde e também para os operadores do direito, porque nós vamos trazer também dentro do evento o debate sobre judicialização da saúde. Isso que a gente estava conversando ainda há pouco, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, nós estávamos tratando sobre esse assunto quando nós trouxemos a reportagem sobre a medicação para o tratamento da leucemia, em que a gente viu uma mãe muito emocionada, falando que o filho, infelizmente, não tinha conseguido a cura da leucemia, que é uma doença que pode sim ser curada, dependendo, claro, de que estágio que ela esteja, e da medicação disponível para o tratamento. E a gente viu aqui na reportagem da Marquise Pereira, que a medicação dela foi trocada, mas não foi por um erro, não, foi trocada por determinação do Ministério da Saúde, que tem todo um protocolo de liberação de medicamentos, né, doutora? Exatamente, né? O Ministério da Saúde, inclusive, tem uma RDC, RDC 36, de 2013, que estabeleceu a obrigatoriedade e os estabelecimentos de saúde têm que ter um núcleo de segurança do paciente. Esse núcleo de segurança do paciente, ele vem regulamentado, lá vem estabelecido também as ações que devem ser desenvolvidas pelos estabelecimentos, todos visando gestão de risco e estratégias na promoção da saúde, e todas essas ações, elas devem ser implementadas, muitas delas também são validadas por protocolo também do Ministério da Saúde. Então, esse simpósio, ele vai trazer métodos de controle de infecção hospitalar, métodos de segurança na hora de administrar a medicação, para que não haja erro. Exatamente. A gente sabe que existem pessoas que estão em UTI, por exemplo, que estão com acesso para medicamento, acesso para alimentação, e existe casos em que, infelizmente, o técnico de enfermagem acaba errando o acesso, já vi casos assim. Então, esse simpósio é direcionado para esses cuidados. Existe todo um protocolo a ser seguido na rotina do hospital para poder atender essas pessoas. A necessidade é a importância da atuação da equipe multidisciplinar, né? A importância de todos os profissionais ali envolvidos na assistência e no atendimento ao paciente. É importante que todos tenham conhecimento das regulamentações. É importante por quê? Porque hoje o evento adverso, ou propriamente o erro médico, o erro, a falha na prestação de serviço, tem originado inúmeras ações no judiciário, né? Aqui no nosso judiciário, segundo o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, a cada dois dias é protocolado uma ação judicial por erro médio. Isso feito um levantamento diante de uma classificação por erro médico fora as classificações que são adicionadas como indenizações. Então, assim, o erro médico, propriamente dito, ou a falha na prestação de serviço, pode ocasionar uma judicialização, pode ocasionar uma ação indenizatória, fazer com que o profissional e o estabelecimento venham a responder no judiciário por essa falha. E também, o que é o mais importante, que a gente está avisando, é a questão do paciente. Que essa falha, esse erro, pode causar lesões e até levar os pacientes a óbitos por erros que são evitáveis. Erros evitáveis. E quando a gente fala desse simpósio, tem a impressão, né? A gente está vendo aqui, conversando, não, a gente não está falando de prestação de serviço público de saúde. Nós estamos falando de tudo. Prestação de serviço público e prestação de serviço particular. Porque nós vemos muito acontecer, sim, casos em hospitais particulares, até em consultórios, né? Que existem alguns procedimentos médicos que são feitos em consultório. E a gente precisa também deixar claro para o paciente o que ele pode ou não cobrar daquele médico, né? Exatamente. O estudo também da Universidade de Minas Gerais trouxe para a gente os dados de que, em 2015, aproximadamente 434 mil pacientes foram a óbito por erro médico. Então, erros evitáveis, e é isso que a gente vai debater no simpósio. A gente vai enfatizar a questão do envolvimento da equipe multidisciplinar, a questão do envolvimento do jurídico nesse trabalho, nessa ação preventiva voltada à qualidade e segurança do paciente. Qual é o horário dos dias? O evento vai ocorrer nos dias 5, 6 e 7 de abril, no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Você está acompanhando as imagens agora? A partir das 8 da manhã, tá? E aí você pode fazer a inscrição pelo site www.qualipacienteam.com.br até o dia 4 pelo site e também vai ter inscrição no dia, no local do evento. Quem não se inscreveu, quiser aparecer lá para poder participar, vai ter instante para você fazer a sua inscrição. Então, você está aí do outro lado, já ficou sabendo? Quem é profissional da saúde está acompanhando o programa da comunidade, ou advogados, ou profissionais como enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fonoaudiólogos, qualquer um que trabalhe com a saúde pode participar aí desse simpósio para poder trazer segurança para o seu paciente, segurança para o seu cliente, né? Para você conseguir aí bastante critério e qualidade no atendimento. 11 horas e 32 minutos. Muito obrigada, doutora Alessandra, por ter vindo. O telefone está contado para informações. Nós agradecemos aqui a oportunidade e convocamos, sim, a comunidade acadêmica, convocamos os profissionais da área da saúde, os profissionais da área do direito para comparecer e prestigiar esse evento que vai contar com a participação de palestrantes internacionais para a gente debater mais sobre qualidade e segurança do paciente do dia 5 a 7 de abril no Centro de Convenções Vasco-Vasco. As maiores informações você pode ter através do site. Tá ok, você que tem do outro lado, muito obrigada. Entre em contato com o site para poder obter as informações. Agora ele já está ali, todo na pose, né? Vai ter agora premiado hoje essa sanduicheira. Se estivesse ligado eu ia fazer aqui um... Um misto para o Robson ainda, né? É, o amor está no ar. Nós ainda é. Gente, hoje tem o agora premiado das lojas de variedade Salmo 91. Então se você quer ganhar esse maravilhoso e lindo grill, é só você ligar para a gente no 3307-3950. 3307-3950. Não diga alô, diga lojas de variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Cadê? Repita. Lojas de variedade Salmo... O quê? Repita. Vou repetir. Lojas de variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Eu tenho certeza absoluta que você vai amar esse grill. Liga e participa. Márcia. Deixa comigo, Emerson. Olha só, gente. Hoje professores cruzaram os braços e a mobilização aconteceu em várias zonas da cidade. Eles pedem reajuste salarial, vale alimentação e repasse do fundo de manutenção. Quem conferiu tudo isso vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela. É a Marquilze Pereira. Marquilze. Márcia, nós estamos em frente ao Instituto de Educação do Amazonas, aqui no centro, onde os professores também pararam. Eu vou conversar com uma das professoras. Professora, todas as escolas aqui entraram nessa mobilização, as escolas da área central, né? Sim, nós somos da escola no bairro da Praça 14, 1º de maio e foi paralisado por conta do descaso que está havendo com toda a categoria. Retiraram o plano, querem retirar o vale alimentação, que já é uma miséria e não tem condições de nós trabalharmos nessas condições sem reajuste, um reajuste ridículo de 8% não dá. Ok, obrigada pela entrevista. O Valfran vai mostrar aqui, estão todos com cartazes reunidos. Eles percorreram algumas ruas do centro da capital em protesto e várias escolas pararam as atividades hoje em várias zonas da capital. Zona Norte, Zona Leste, Área Central e os colégios da Polícia Militar também pararam. Na Rua Codajás, eles fizeram uma manifestação hoje cedo, aproveitavam o momento em que o semáforo fechava para entrar na pista. Por lá, as aulas também foram suspensas e os pais dos alunos foram chamados para buscar os estudantes. A gente continua acompanhando. Aqui no centro, eles fizeram um documento também, uma espécie de ofício, coletaram assinaturas que vão ser levadas aí aos sindicatos da categoria para reforçar a pauta de reivindicações. Amanhã, os professores têm uma assembleia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos e Pereira. Nós sabemos da dificuldade que o Brasil e o Estado do Amazonas passam em relação à questão financeira. Mas nós sabemos também que a valorização, que eu vi cartazes ali pedindo valorização, valorização pela profissão, que são professores, são famílias que precisam. Hoje, o salário mínimo ou o salário de um professor, praticamente, massa e telespectador, não dá para nada. Pelo fato dos altos preços dos produtos, você recebe num dia e no mesmo dia, praticamente, você não tem um centavo. Então, tem que chegar num consenso. Dura 15 minutos na conta só. É, tem que chegar num consenso. O governo do Estado, os professores, tem que chegar nesse consenso. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eles recebessem bem, se o salário mínimo fosse maior, porque a alegação sempre que não tem recurso, não tem dinheiro, mas sobra dinheiro para desviar, né? Para desviar, para corrupção, a gente está vendo escândalos nacionais. Não estou falando de nenhum escândalo regional, não, viu? Estou falando de escândalos nacionais. Milhares de reais foram desviados. Se tivesse mais dinheiro direcionado para salário, mais dinheiro direcionado para segurança, para saúde, vinculando aquele dinheiro, a prestação daquele serviço, a pagamento de profissionais, não sobrava dinheiro para desviar. É impressionante como essas justificativas não cabem mais. A gente não pode ver o professor ter um reajuste de 8% depois de 4 anos sem nenhum reajuste e a defasagem do salário deles. Como é que fica? É a nossa inflação que cresce o tempo todo. Todos os dias nós trazemos aqui no nosso programa da comunidade, ou pelo menos aí uma vez a cada semana, vilões, aumentos, é gás que sobe, é gasolina, é o tomate que aumenta o preço, peixe aumenta o preço, a farinha aumentou o preço, nós brincamos aqui. Como é que fica a banana aumenta o preço? E com o salário que recebe, você não consegue. E salário não aumenta. Muitas vezes, comprar esses produtos. E salário não aumenta. Então, a gente não pode mais viver. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Hoje é um dia que eu estou, assim, muito indignada. Estou indignada por causa da Marielle Franco, que foi morta lá no Rio de Janeiro, uma vereadora, que foi executada, uma pessoa que cuidava dos direitos humanos, e eu prego os direitos humanos aqui todo dia no programa. Estou indignada com essa situação da gente ver o Estado caindo. O Estado está perdendo o controle. A gente vai trazer aqui a violência de uma mulher que está desesperada no chão, chorando a filha de 18 anos, estudiosa, não tinha nenhum envolvimento com criminalidade, uma pessoa do bem, uma pessoa direita. Morreu porque quem era para ser executado correu para dentro da casa. Nós trouxemos hoje aqui uma reportagem de saúde, dizendo que uma mãe chorando o filho, porque a medicação que ele estava fazendo, que estava curando o adolescente, foi substituída por causa do protocolo do Ministério da Saúde. Nós trouxemos hoje aqui no programa, nós já conversamos sobre isso, e nós estamos trazendo todos os dias os policiais militares reclamando. Porque não tem colete para trabalhar, colete é prova de balas. E é uma preocupação porque esses são os pilares de um governo, os pilares de uma sociedade. É saúde, educação e a segurança. E a segurança. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os três pilares estão rachados esse ano. Os três pilares estão rachados. E a gente vai trazer também informações de segurança, porque o secretário de Segurança Pública e vice-governador, Bosco Saraiva, classificou como fake news a notícia de paralisação nos quartéis da Polícia Militar em todo o Estado. É, e o repórter Valdir Adriano, que traz todos os detalhes agora na tela do programa da comunidade. E a gente vai acompanhar essa notícia, porque além dele dizer que são fake news, apesar de ter assembleia da Polícia Militar, apesar dos policiais militares reclamarem aí a todo momento, falta de condições para prestar o serviço, ele chamou de fake news e viajou. Vamos acompanhar direito o que o Valdir Adriano vai trazer para a gente. Na manhã desta quinta-feira, o secretário de Segurança Pública e também o secretário de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, Herbert Lopes, viajam a Brasília para tratar assuntos relacionados ao Amazonas com respeito à segurança, né secretário? Como é que vai ser essa temática, essa reunião também? Uma reunião com o ministro Raul Jugman, da Segurança Pública, que é a sequência da reunião que o governador amazonino teve na semana passada com o presidente da República e também com o ministro da Justiça e da Segurança. Nós seguiremos na discussão do nosso plano de segurança, que agradou muito o ministro quando foi exposto pelo governador amazonino na semana passada, porque é um plano de 20 anos, que é fora a faixa de fronteira, abrange todo o sistema, desde patrulhamento até o sistema prisional. Nós contamos, nesse caso, estamos contando com a assessoria do escritório do doutor Rodolfo Giuliani, que foi um homem de Nova York, da tolerância zero, e portanto nós cumpriremos essa agenda hoje lá no Ministério da Justiça com o ministro Raul Jugman, da Segurança Pública. Agora é impossível falar sobre a questão da paralisação que comentou-se no último dia com relação à PM. Como é que tem funcionado essa negociação com as associações? Nós montamos ontem o serviço completo da PM. O serviço noturno transcorreu de forma absolutamente normal. Houve muitas, inclusive, apreensões de armas durante o serviço, que é muito bom, porque nós estamos tirando armas de circulação com a Operação de Juárdes, que visa exatamente retirar fuzis e outras armas da mão da marginalidade e recolhê-los. A troca de turno foi normal também, acontecendo normal. Nós acompanhamos o movimento do transporte coletivo também normal. Lamento somente que muitos fakes, no dia de ontem, assombraram a população e é preciso ser recriminado, porque universidades cancelaram as aulas, lojas fecharam mais cedo, mas o policiamento transcorreu tranquilamente. A polícia tem planos para que o processo, o patrulhamento, o policiamento do extensivo de uma forma geral não sofra nenhum dano e transcorra com normalidade. Então não houve paralisação? Essa era uma fake news? Não, todos comprovaram que houve muito anúncio, inclusive com áudios gravados, com sentido exclusivo de aterrorizar a população, jogar a população contra o governo. A polícia trabalha com muita tranquilidade e nós sabemos do valor, do grande valor, dos homens que temos na polícia militar, especialmente de praças que seguem o seu trabalho de proteger a população. Obrigado, secretário. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Valdir. Agora tem esse detalhe de fake news. O que é fake news? São informações que são mentirosas, que são espalhadas pelas redes, né? Seja ela rede de aplicativo de conversa, seja ela mandada por e-mail, enfim. Isso se espalhou realmente e sempre se espalha. Agora sim, o que é interessante, você que recebe esse tipo de mensagem, esse tipo de conversas, você tem que saber de onde veio e se realmente essa informação procede ou se essa informação é real. Nós aqui da TV em Tempo, aqui, os produtores, os jornalistas, tem essa informação porque vem da secretaria, então tem a informação correta e a informação original. Agora, o que o secretário fala aí, que é o vice-governador do estado, né? Temos que falar também que ele é o vice-governador que viajou, mas viajou para uma reunião, que ele falou que a segurança vai estar ok, né? Está sob controle, né? Está sob controle. Só que nós temos informações que ontem teve algum desfalque aí de policiais. Teve reunião, teve assembleia, né? Eles ainda estão irresignados dizendo que não foi concedido, foram concedidas algumas promoções, mas o abono, que é o pleito deles, não foi concedido. Então, vamos lá. Se ele é o secretário que está sob controle, ele deve ter informações privilegiadas que a imprensa não tem. Vamos esperar que isso esteja sob controle mesmo, porque falta de polícia na rua para tudo. Para o comércio, para o transporte público. Ninguém vai ficar na rua, ninguém vai ficar aberto com uma loja, com uma empresa aberta sem ter segurança. Com segurança já acontece o que acontece no dia a dia. Imagine só, sem uma polícia na rua. 11 horas e 44 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o nosso programa da comunidade. E a gente muda de assunto e vai falar sobre o evento da Trend Concept que aconteceu em Manaus. Um evento de moda que reúne lojas, clientes e digital influencers. Né? É já já no programa da comunidade. Não, não. Não, não.